Música Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero sentir seu corpo no meu Meu coração de verdade, como o outro vem dançar comigo Quero ser teu namorado, gasto de saudade, falar no livro Que você é mais refeito, eu gosto da vida, de felicidade Vem na palavra, eu vejo você que se vai querer me despertar Vem na palavra, eu vejo quantos de beijos eu acabo da saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi novo Quero sentir seu corpo no meu O seu beijo me enlouqueceu 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 Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar Vem se prepara que hoje é a morte O corpo do mundo vai voltar pra chorar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você tá achando que existe grande Que o seu amor depois desce Ou como me merece Ai, sujou, criou Tô reivindicando a situação E mandou escolher a parte da igreja Eu gosto de voltar pra essa situação Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar, vai chorar Vou se prepara que hoje é a morte O corpo do mundo vai voltar pra chorar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Vou se prepara que hoje é a morte O corpo do mundo vai voltar pra chorar Você vai repetir, vai chorar, vai ligar Você vai repetir, vai chorar Você prepara que hoje da noite eu vou, não vou, não vou, não vou prazerá Você vai beber pra chorar, vai ficar Você vai beber pra chorar, vai ficar Legenda Adriana Zanotto